PT, PCdoB e PSOL, sempre que se reúnem não dá coisa boa. Eu gostaria aqui, já que a pauta é segurança pública, eu gostaria aqui de lamentar profundamente o fato de que três bancadas neste parlamento, deputado Tiago Simão, as de sempre, as de sempre, do PT, do PCdoB e do PSOL, deputado Zanquin. Quero lamentar profundamente que essas três bancadas ontem não deram acordo para que fosse publicada a lista de projetos da área de segurança pública para que nós pudéssemos o quanto antes aprovar aqui neste plenário projetos urgentíssimos. Vejam bem, a criação de um fundo com recursos da iniciativa privada que já paga e muito imposto para manter a máquina pública funcionando, a criação de um fundo com dinheiro da iniciativa privada está dentre estes projetos de lei a ser encaminhado aqui para a Assembleia Legislativa e que foi vetado, cuja publicação foi vetada por PT, PCdoB e PSOL. Tem empresário querendo doar para o Estado, deputado Tiago Simão, neste fim de ano, agora que saem os balanços de empresas, doar dinheiro para equipar as polícias, para dar condições aos brigadianos, para comprar veículo, para comprar armamento, para equipar a polícia civil, para equipar o IGP, para melhorar as condições à SUSEP. E PT, PCdoB e PSOL foram contra Manuela Dávila, Pedro Ruas, quem é o líder do PT, deputado Zanquim? E deputada Estela Farias, para dar os nomes dos líderes que ontem não deram acordo, Estela Farias, Manuela Dávila pelo PCdoB e Pedro Ruas pelo PSOL, não deram acordo para que se votasse o quanto antes a criação de um fundo, deputada Zilá Breitenbach, de um fundo para receber dinheiro da iniciativa privada. Outro projeto que está entre estes treze projetos, maldito número treze, entre estes treze projetos, mas neste caso bendito, encaminhados para a Assembleia Legislativa, é um que isenta de ICM as compras para a área da segurança pública. E PT, PCdoB e PSOL não deram acordo para que estes projetos viessem aqui ao plenário, quanto precisa ser dito, porque gostam de falar que defendem segurança pública, gostam de falar que há uma crise no Estado e que não se faz nada, e quando há a possibilidade de darem acordo para a publicação deste tipo de matéria, não dão. Ou o projeto que previa a volta de brigadianos, policiais civis, funcionários da segurança pública, aposentados para auxiliar na área administrativa e que colocássemos mais policiais, mais efetivo na rua para defender a população. Este é um dos projetos. Também não deram acordo. Sabe o que tem eleitor que me perguntou, deputado Tiago Simão? Será que não estão mancomunados com a criminalidade? Será que não são cúmplices da bandidagem? Estes líderes, deputada Estela Farias, deputada Manuela Dávila, deputado Pedro Ruas, PSOL, PCdoB e PT reunidos para impedir que se discutam esses projetos na Assembleia Legislativa? Será que não há uma cumplicidade que vai além dos direitos humanos, como gostam de dizer que defendem, mas na verdade defendem apenas via de regra para quem é criminoso? Eu fico indignado como cidadão, indignado, porque a minha pauta prioritária como liberal, como pessoa que defende que o Estado precisa se centrar, sobretudo sobre segurança pública, a minha pauta é esta e fico indignado que haja quem impeça a discussão neste plenário e aprovação de projetos para melhorar a segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul. Isso precisa ser dito aqui e os nomes precisam ser repetidos. Deputada Manuela Dávila, do PCdoB, representando a sua bancada. Deputado Pedro Ruas, do PSOL, representando a sua bancada. Deputada Estela Farias, do PT, representando a sua bancada. Ontem, na reunião de líderes, esses três partidos se uniram e não deram acordo, porque diz o regimento, se há três partidos não querendo dar acordo para a publicação, ela não ocorre, não deram acordo, deputado Tiago Simão, não deram acordo, gaúchos e gaúchas, para que estes projetos pudessem ser aprovados o quanto antes. Pessoas estão sendo mortas dia a dia por causa da criminalidade, roubadas, assaltadas, furtadas, assassinadas, assassinadas. E aqui este parlamento, por meio dessas três bancadas, vai levar ainda mais tempo para discutir aquilo que já poderia, inclusive, estar pautado para discussão e votação. Portanto, fica aqui a minha indignação e minha repetição. PT, PCdoB e PSOL, sempre que se reúnem não dá coisa boa. E, em geral, estão reunidos e votando contra todos os projetos que podem colocar o Estado num rumo melhor.